Que os seus sonhos se realizem Se você tem um sonho, a vida tem sentido Uma razão, um alvo a ser atingido É uma estrela brilhando no seu céu Quando se tem na alma força e muita fé Uma luta a vencer Uma estrada a percorrer Uma história a descrever Um trabalho a fazer Com a nossa vida força e determinação Foram seus planos em avança Se você tem um sonho no seu coração A sua vida tem uma razão Com a nossa vida força e determinação Foram seus planos em avança Se você tem um sonho no seu coração Na sua vida tem uma razão Nada vai impedir Que os seus sonhos se realizem E assim sejam bem-vindos Se você tem um sonho no seu coração E assim sejam bem-vindos Se você tem um sonho no seu coração E assim sejam bem-vindos E assim sejam bem-vindos Tchau.